Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar E ela gosta de carimbar muito, ela gosta de se envolver com o envolvido Ô mulher tu tá sujeita a tudo, mas a casa cai e tu corre o perigo Ô piranha tu faz o seguinte, aí ganha essa bunda, forte comigo предложida, carimbando, 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 você botar no podio bandido Carimbando, 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 você botar no podio Planejou um assalto preto, planejou um assalto pobre Mar valioso que orou, mais valioso que mata nossa tropa Molecão e o Caio Dog te dá um papo sinistro Tu quer condição, porra? Tu quer condição, porra? Senta no pau de bandido Essa batida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Bagulho doido, vambora Caio Dog te tem Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7 Ela quer os 5x5 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar E ela gosta de carimbar muito Ela gosta de se envolver com o envolvido Ô mulher tu tá sujeita a tudo mais Essa casa cai e tu corre o perigo Ô piranha tu faz o segredo Aí ganha essa bunda Pode comigo Manda pra ela aquele jeito Marginal o piado aí Carimbando 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 Um assalto forte, mais valioso que ouro, mais valioso que mata nossa tropa É o seu consete de chachota nossa tropa Molecão e o Caio Dog te dá um papo sinistro Tu quer condição, porra? Senta no pau de bandido, quica no pau de bandido Essa partida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Bagulho doido, vambora Caio Dog Pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-p